Jovens russas ficaram apenas de biquíni para apoiar o presidente Dmitry Medvedev na cruzada contra o consumo de cerveja na campanha presidencial de 2012. Tiramos a roupa em uma ação destinada aos homens jovens e fizemos a pergunta nós ou a cerveja? Esse vai ser nosso principal eslogan. Medvedev aprovou uma lei que limita o consumo de cerveja em lugares públicos. Apoiamos a decisão com o nosso ato. Eu me sinto ligada a Medvedev e gosto da maneira dele de governar. É voltada para a juventude, ele escreve um blog e ainda tuita. O primeiro-ministro Vladimir Putin e Medvedev são aliados e prometem decidir juntos qual dos dois disputará a presidência em março do ano que vem.